Mas agora eu vou direto com a Bruna, que ela tá lá na Secretaria da Cultura da Superintendência de Desenvolvimento de Artesanato do Piauí pra trazer aí, gente, informações sobre as diretrizes do Programa do Artesanato Brasileiro que iniciou as inscrições aí dos artesães que vão participar do 18º Salão de Artesanato. É isso, Bruna? Me conta mais. Em São Paulo? Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. É um dos maiores eventos pra divulgação e também venda ali do Artesanato Nacional. É um evento muito importante que acontece anualmente em Brasília. A gente já teve, inclusive, a edição deste ano em Brasília. E aí, com o sucesso do evento e a grande demanda, eles vão ter agora uma segunda edição entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro lá em São Paulo. Vai acontecer ali no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera de São Paulo. Quem vai explicar melhor pra gente como é que os artesãos que estão em casa podem se inscrever e a importância de um evento dessa magnitude é o coordenador de eventos que irá receber a equipe, o Anderson Severo. Bom dia, coordenador. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como que faz as inscrições, a importância dos artesãos que estão em casa nos assistindo de virem, procurar, saber informações e participar desse evento. Olá, Estefânia. Excelente dia a todos. É importante não só pro estado do Piauí, porque é uma demonstração da nossa cultura em outros estados, em um evento dessa magnitude. É o 18º Salão Rádios Brasileiras, que ocorre agora em São Paulo. O que ocorre este ano já em Brasília e ocorre agora em São Paulo. Os artesãos, eles podem fazer a sua inscrição tanto de forma online, quanto vindo também na superintendência de artesanato, aqui na Central de Artesanato Mestre Dezinho. Também para as entidades representativas, né? A gente está com 12 vagas disponíveis para artesãos e 3 para entidades representativas. E é um momento muito importante também da gente divulgar o artesanato que é culturamente nosso, né? Que é propriamente piauiense, que é a arte santeira. Pronto. Fomentando mais uma vez a identidade piauiense no artesanato. E hoje em dia a arte santeira, que é uma arte nossa, né? É uma peculiaridade nossa do Piauí, do nosso estado, é uma riqueza nossa. Ela tem demonstrado muita carência, né? De pessoas que possam continuar fomentando essa cultura. Não deixar essa cultura esvarecer. Então a gente precisa levar um pouco dessa cultura para fora do estado. Precisa levar essa cultura, enriquecer essa cultura lá fora do estado. E que nossos piauiense, nossos artesãos, abram seu olhar para essa cultura que não pode se esvarecer. Não pode deixar de fazer parte da nossa riqueza. Com certeza. Muito obrigada, coordenador, pelas informações. É isso aí, Stefânia. Olha só, as inscrições seguem até o dia 29 de julho. Presencialmente aqui na Sudarp, né? Como eu disse, a equipe do nosso coordenador, o Anderson, vai receber os artesãos que não puderem, que não conseguirem fazer ali online. Ou então, eles podem acessar também pelas redes sociais, né? Pelo site. Pode entrar lá no www.artesanatopiauiense.pi.gov.br Ou então, entrar em contato nas redes sociais, arroba artesanatopiauiense, né? Que é lá no Instagram. E aí, pedir mais informações de como fazer as suas inscrições. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações.